Tá, então ok, e vamos aqui então, ó, aqui tá em branco aqui ó, não pode, não tu não ia poder tá fazendo nem cupom, provavelmente esse aqui tu não fez cupom ainda, aí pode ver que o tributo não tem nada aqui, certo? Se nós entrar aqui ó, ó, só tem um ICM, ó, então clica nele e só tem um PIS também, só isso, isso aí, tá, e dá um ok, isso, se tu fosse fazer um cupom desse tributo e é nada problema, isso aí é por causa do cupom, tá, beleza? Não, mas assim ó, se tem dúvida, tem uma pergunta, porque normalmente se eu coloco alguma informação é porque alguma coisa aconteceu, né, entendeu? Porque isso aí, se eu não boto a mensagem, lá na hora de fazer o cupom, tu ia ver que ia dar uma mensagem, ia trancar, tá bom? Valeu, de nada, tchau.